Oi, pessoal! Eu vim aqui. Vocês sabem, não é que eu gosto, né, de... Eu dou notícia, gente. Vocês sabem, né, que é indelicada dar notícia. E o que acontece? Hoje é dia 11 de fevereiro e para o Desavisados de Plantão é a audiência que a Mora Alves colocou contra Vivi de Paula. E o que acontece? A Mora Alves fez uma live se preparando para o grande evento. E vamos lá, meu povo! Amiga Conceição, tem que falar, minha amiga. Muito importante, verdade. O nome é importante, né? Vocês duas vão poder se conhecer. Ai, meu Deus, essa parte que eu não queria, mamica. Conhecer ela, sabe? Juro para você, o que eu não queria era ver ela na minha frente, mas está ativado o Superchat. Não está desativado, não, ô, Jota. Está ativado. Marcelo, o Superchat está desativado? Então, gente, é uma live rápida, tá? Eu vou fazer uma maquiagem bem simples. A gente não pode chegar no fórum de qualquer jeito, né, gente? Tem que chegar. Está desativado? Ai, Jota, eu não sei por que está desativado, meu amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Amora, essa audiência é com quem? É com aquela mulher lá de Coisa Alegre. Aquela mulher, né, de que me ataca. Audiência é com ela. Depois você volta. Vou dar notícia, gente. À noite eu faço uma live, tá? Com a delegacia, gente, muito cansativa e não dá em nada, sabe? Como que você vai pegar a indenização de uma pessoa que não tem condições financeiras? É bom quando você processa uma pessoa que tem dinheiro, né? Aí vale a pena todo o sacrifício, mas... E é isso, meu povo. Então, vai aí, a dica para as youtubers que gostam de dinheirinho. Processar pessoas que são pobres não vale a pena. Mas você sabe, né? Porque a nova geração das novas youtubers que gostam de dinheirinho e enganar os inscritos, sabem disso. Então, é melhor processar sempre quem tem dinheiro. E vamos que vamos, meu povo. A gente volta. Fica aí, hein, admirando as fotinhos, a preparação da nossa diva do baixo clero, a Mora Alves.